Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje é dia de comprinhas! Aliás, continhas! Resolver pagamentos! Pessoal, vamos pra lotérica pagar continhas! Gente, eu esqueci de filmar na lotérica, então agora eu estou comendo miojinho com molhinho de cachorro-quete. Porque hoje eu estou com a preguiça de fazer almoço, gente! Então, meu almocinho é miojinho, olha só! Miojo com molho de cachorro-quente! Semana pra carnavalesca, carnaval, tudo pode, né não? Inclusive comer miojo com molho de cachorro-quente! Apesar de que eu não vou brincar carnaval, porque eu não gosto, eu quero fugir dessa loucura! Eu quero ir pra um lugar de muita paz, de muita tranquilidade! Então, mas carnaval, né? Sempre pode tudo! Então, por que não miojo com molho de cachorro-quente? Agora eu estou aqui, na minha caminha, descansando, vou retocar minhas unhas, porque já estão ficando ocridias! Então, vou retocá-las, descansar, e mais tarde a gente volta! Tô bom, é de rir aqui, gente, assistindo o tiro limpa! É isso, é verdade! Ai, isso que machara atado, né? É muito engraçado! É um filho que realmente tem o talento do pai, ou mais ainda! Espetacular! Gente, chegou a hora do lanchinho, e eu vou fazer uma cartolinha! Eu vou mostrar pra vocês como! Primeiro eu uso a manteiguinha em spray! Bom, depois da manteiga, eu botei a bananinha, certo? E o que eu acho que eu vou usar é o quatar parmesão! Boto o queijo pra fritar também! Ó, mexido! E pra colocar em cima, eu vou usar esse açúcar de coco, que é de baixo índice glicêmico, 100% natural! Bom, gente, aqui está a minha cartolinha hiper saudável! Com baixo índice glicêmico! E esse é o meu lanchinho da tarde de hoje! Beijinho, beijinho! Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha cartola! Gostosinha pra lanchar! Se gostar, dê um like, se inscreva no meu canal! E até os próximos vídeos! Um beijo, fiquem com Deus e tchau! E agora é só deliciar!